De Luiz Lopes de Souza, Cantiga pra um vinheteiro Gaúcho, um baita gaúcho Patrício miscigenado que, na inquietude do tempo Reza glórias e ressábios Humanizado o rascunho de meus versejos e cantos Um vinheteiro terrunho, mais gaúcho do que tantos Esse Ítalo que ostenta a imigrante descendência Traz, na saga de colono, uma longínqua querência Seria, se necessário, com outro anseio legado O mais taura dos jinetes No lombo de um apurreado Esse másculo persona Inconfundível nas vinhas Tem a estampa romanesca Que é um garibal de jatinha Seria, em prol de seu pago No auge contemporâneo Outro marujo muito bravo Sem deixar de ser serrano Esse mítico gigante por instinto se confronta Tanto abraça e protege Como assusta e amedronta O titânico perfil se agranda cada vez mais Pra desafiar os labores e léguas de barreirais Dão um larral de cantaria Esse guapo vinhadeiro com sotaque do estrangeiro Também é um baita gaúcho Vi Embora em raros acasos O vidro de um olhar claro Se revelando trincado Amargando tempestades Ou então Chuvas escassas Que resumiam a safra em pipas pela metade Também vi Também vi no olhar claro Uma sensata paciência Pra reverter os fracassos Em cachos de persistência Vi Em rotineiros acasos No esboço de um semblante Tristonhas caricaturas Nos queixumes de cansaço Uma estranha ternura Também vi nesse semblante Uma sagrada certeza Quem crê em Deus e trabalha Tem pão E vinho na mesa Vi Em nostálgicos acasos Se arriscar numa cantiga Pra afogar a fadiga E os porquês do desencanto Lembrança de algum carinho Vinha com gosto de vinho Na melodia de um canto São os mais sóbrios segredos Que por respeito Eu não conto O ritual do tic-tac Preludiando a brotação O cio e a fertilidade No aroma da floração A uva Se transformando no ofertório previsto E o simbólico milagre Fluindo ao sangue de Cristo Sim Esse guapo vinhateiro Com o sotaque do estrangeiro Também é um baita gaúcho Por isso Peço permisso ao vinhateiro que canto Pra no verso Por um ponto Já que me sobram delongas Mas Pra zerrar a cancela Entoar La verde nela Intercalando Milongas Muito obrigada